Reta final da 16ª temporada da Copa Sopneus com o dia de kart e pé de chumbo, penúltima etapa. Na categoria Elite, quem vai ficar com o bicampeonato? Rafael Contato ou Rogério Pompermaier? Será que Fernando Santo André e Douglas Pitoli vão entrar no meio da festa e estragar tudo? E na light? Maicon Mota e Oswaldinho Nogueira brigam? Sábado 16 de outubro a partir das 9 da manhã no Cartódromo em Limeira, PDC 2021. Abertura Abertura